Fala pessoal, quero trazer hoje pra você uma reflexão sobre a internet, o metaverso e como isso pode influenciar nossas vidas de uma forma positiva ou afundar você num poço sem fim, ou seja, de uma forma negativa. A reflexão que eu trago é a seguinte, a nossa vida, nós temos aqui várias esferas de nossas vidas que nós precisamos administrar. Você tem a esfera pessoal, a esfera profissional, a esfera acadêmica, a esfera familiar, a esfera financeira, a esfera social e por aí vai. Todos os dias nós precisamos lidar com vários momentos, vários fatos que ocorrem dentro dessas esferas aqui. E fatos esses que muitas vezes nos trazem muitos momentos de alegria, muitos momentos de motivação, de coragem, mas também pode trazer também momentos de tensão, de estresse, de tristeza, de ansiedade. E como é que você lida com tudo isso? Quando você tem um conhecimento, você pode buscar esse conhecimento evoluindo, avançando na esfera acadêmica, ou você pode buscar esse conhecimento que você necessita pra você lidar com todas essas esferas, quando você eleva ou expande o seu nível de consciência. Quando você expande a sua consciência, você entra num nível de reflexão, de meditação, onde você consegue muitas vezes encontrar respostas pra aquilo que você precisa. Ah, tem qualquer esfera que seja da sua vida. Você acessa um conhecimento universal. Universal. Esse conhecimento universal está acessível você quando você medita, quando você relaxa, quando você vibra com o seu corpo, com a sua energia, você consegue fazer esse estado de meditação. E existe uma coisa diferente, tá? Entrar no estado de meditação e meditar de fato. Você entrar no estado de meditação, existem vários exercícios. De respiração, de relaxamento, você baixa seus hormônios, você começa a relaxar e entra nesse estado onde você muda as suas ondas cerebrais. Lá dentro, no estado de meditação apropriado, você começa a meditar. O que é meditar? Você elabora as questões fundamentais sobre aquilo que existe na sua vida e a partir dessas questões fundamentais, você consegue ir encontrando reflexões, reflexões profundas e até as respostas que você busca. As respostas que você precisa, muitas vezes, de uma forma muito criativa, muito simples e até inovadora de resolver problemas. É ouvir, de fato, a sua intuição. Mas aí, no meio desse percurso, entra uma barreira chamada metaverso. Metaverso. Eu vou incluir aqui. Metaverso é a internet. A internet como você conhece, porém, super turbinada, com velocidade, com aplicativos, com realidade virtual, com óculos onde você consegue navegar, onde você consegue ter experiências muito interessantes em qualquer uma dessas áreas. Você pode ter uma experiência na sua vida pessoal, por exemplo, uma experiência desde uma experiência sexual a uma experiência de pular de um paraquedas, andar de navio, andar de helicóptero, andar de avião, se você tem fobia, se você tem experiências na sua vida profissional, de você se sentir ali no palco com milhares de pessoas te assistindo, ou você ser um cantor, um artista musical, você estar numa sala de reuniões com um grande CEO de uma grande empresa, na tua área acadêmica, assistir uma aula. Isso é muito bom. Na tua área familiar, você resolver conflitos. Então você consegue experimentar tudo isso no metaverso. Porém, você está saindo de um nível de consciência e entrando numa camada, onde a gente pode chamar isso aqui de um universo perfeito. É um universo onde você, muitas vezes, foge, porque aqui dentro você pode jogar um game, você pode fazer várias coisas, você acaba fugindo, muitas vezes, daquilo que é a tua vida. E não consegue, portanto, encontrar as respostas. É o mesmo mecanismo que nós usamos, por exemplo, quando nós temos que enfrentar, por exemplo, uma conversa em família, uma DR, quando você tem que enfrentar uma prova ou uma conversa na tua empresa, na tua vida pessoal, na tua vida social. E muitas vezes, para não enfrentar esse estresse, a gente acaba procrastinando. A gente acaba, e aliás, a procrastinação é o medo de enfrentar uma situação estressante. Você acaba procrastinando, deixando de fazer. E como é que você procrastina? Como é que você evita uma situação que te estressa? Você foge, foge da realidade. Hoje, como é que nós fugimos da realidade? Indo para a internet, para a Netflix, vendo uma série, jogando um game. Daqui a alguns tempos, você vai fazer o quê? Você vai fugir para o metaverso. É um universo tão maravilhoso, tão perfeito, que você vai querer passar a maior parte do tempo aqui. Quanto mais tempo você passa aqui, mais você foge da sua essência. De um ser humano, de um ser que existe uma aspiração muito maior. Que pode acessar o conhecimento universal a qualquer momento. Então, quanto mais tempo você passa aqui dentro, mais você foge de você. Então, não podemos negar a influência da internet, nem a importância dela em nossas vidas. Porém, nós temos que usar isso com muito cuidado, com muita disciplina. de uma forma muito seletiva, porque a grande evolução que você tem na tua vida é quando você consegue elevar o seu nível de consciência, ou seja, expandir a sua consciência e encontrar a si mesmo. E, finalmente, quando você encontra o seu eu, você encontra consigo mesmo, você acaba crescendo de uma forma evolutiva, espiritual, as suas aspirações, você cresce como ser humano. Não enxergue esse vídeo como uma crítica ao metaverso, e sim como uma forma lúcida de você entender que o mundo que nós temos aqui é um mundo onde muitas empresas utilizam ferramentas para manipular as pessoas, para mantê-las no estado de consciência, no estado de consciência baixo, onde a pessoa não consegue muitas vezes resolver seus problemas e acaba virando vítima de indústrias, indústrias farmacêuticas, enfim, de uma série de soluções onde o grande objetivo é vender, tá? Olhe para dentro de si, medite, volte para dentro de si, respire, faça suas meditações, como eu volto a dizer, e tente sim encontrar aqui essa consciência para expandir o seu universo interior, para que você consiga muitas vezes as soluções para os seus problemas a partir da sua intuição, daquilo que realmente é verdadeiro, que é o conhecimento que vem da sua alma. Não use isso como fuga, mas use isso, como eu disse, de uma forma seletiva, tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído, deixe aqui as suas impressões também, se isso aqui te ajudou, ou se deixou um pouco mais confuso, vamos debater o assunto, eu acho que é importante, isso aqui ainda é novidade, mas é importante nós debatermos qual é o impacto disso na vida de cada um de nós, tá bom? Grande abraço e inscreva-se no meu canal, curte o vídeo, deixe seu comentário e até mais!